Nenhum carro está lacrado e eu estou desconfiando que nenhum carro está fechado também. Cadê os pneus da ambulância? Esse veículo aqui não tem nenhum pneu, nenhum, tem nem capu. Eu não vou nem procurar bateria, vou nem procurar bateria. Você acha que tem bateria aqui? Capu do carro. Os veículos não estão lacrados, os veículos estão abertos e faltando peças. O senhor consegue ver? Os veículos estão faltando peças, não estão. E essas peças ainda estão onde? Até porque, se você ver aqui, esses cercados aqui é tudo generado. O pessoal entra aqui à noite, só que à noite é um breu. É, a gente vê esse mesmo. Se a gente falta de uma espécie, a gente fica com esse quanto. Tem nenhuma câmera aqui. Qual é a forma que a prefeitura tem de evitar roubos? Peculato, coisas do tipo. É só a gente que vê. O que faz então quando vem gente roubar aqui? A gente não vê, né? Não consegui nem enxergar direito. Cadê a mala do veículo? Será que ele está aberto? Será que ele está aberto? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aí. Hoje vocês vão entender por que a máfia do Reboque comprou tanta gente para mentir sobre mim e por que eles querem me expulsar de vereador para acabar com o meu trabalho. Bom, aqui é o depósito público. Será que estão roubando os cidadãos aqui? É isso que vocês vão ver nesse vídeo. Que é muito seguro. Tão seguro... Que romperam a proteção do depósito. É muito seguro aqui. Olha a dificuldade que a pára entra no depósito. E aqui mesmo, nessa entrada, você vê do lado vestígios de carros que foram subtraídos. Um extintor. Eu acho que extintor não dá no meio do mato. Nunca vi uma semente brotar um extintor. É menos um extintor de um carro seu, cidadão. Aqui, ó. Vestígio de peças. Eu acho que essas peças aqui não dão na horta. Tampouco nesse matinho aqui. E eu olho na saída do arrombamento desse pátio, as peças de diversos veículos. Até aqui, ó. Parece que é tatu, né? É tatu não, tá? É a placa de um veículo. Isso aqui não é tatu, não. Você, cidadão, desse veículo aqui, desculpa, parte do seu veículo virou bichinho da terra. Arrombaram ali o cercado do depósito que eu já tinha visto. E olhando aqui nessa propriedade, olha quanta coisa aí. Aqui, ó. Cheio de placa. Aí chega o cidadão e deseja pegar o seu veículo. Não tem nem a placa. Ele não consegue nem identificar visualmente, sem olhar o número de chassi, se não roubaram, né? Tudo. A placa aqui, ó, tá vendo? No terreno baldio. E aqui não faz parte da competência de vocês. Arrombaram aqui mesmo, né? Mas também não é muito difícil, né? Entrar aqui. Basta fazer isso daqui. Vou deixar aqui porque se vier o cidadão procurando a placa, o veículo eu acho que não vai encontrar, não. Mas pelo menos resta a placa, né? Pra ele. A gente entrega, né? Pô, meu cidadão. Você não vai conseguir sair daqui com o seu veículo. Com o volante, com o roda, com o motor, com o cilindro. Mas você tem sua placa. Que tava jogada ali. Tem um volante. Do nada surge um volante. No brejo d'água. E o errado sou eu, né? Esse volante é de quê? De quem? É do carro de qual cidadão aqui que foi apreendido? Ô sapo, pô, vamos cuidar desses carros daqui, pô. Eu vou falar com quem? Tem um volante aqui que foi jogado de um veículo. Diversos veículos aí, ó. Sem volante. Esse volante aqui caiu na correria. Não existe correria, né? Por que não deve existir correria? Deve ter pressa. Não é possível. O Aquaman deve ter vindo com o seu carro aí. Deixou o volante num brejo d'água. Cheio de veículos. Faltando. Volante a começar pelo esse prisma aqui. E eu olho numa saída desse pátio. Um volante jogado. Mas em quase quatro anos tem churrascão, gente. Pô, encontrei um dos volantes. Deve ser de algum carro. Está aqui sem o volante, de forma errada. Ali num brejo d'água. É assim mesmo, aqui? É. Está acontecendo aí. Caraca, isso aqui é um volante, não é? O que você acha disso aqui? Isso aqui é um volante de um carro, né? Parece. E cadê os volantes dos carros que estão aqui? Passa longe. Aí como que eu falo para um cidadão que após pegar empréstimo, dinheiro com agiota, dá as tripas de coração para conseguir um dinheirinho, pagar as taxas e tirar o veículo daqui, ele chega e o veículo dele está sem o volante. Nós sabemos que as peças dos veículos, elas não podem ser adulteradas. Um kit gás é pesado, não é? Como que um kit gás fugiu do interior de um veículo? Está vendo? E cortaram aqui o kit gás. Está vendo? Isso aqui está cortado. Você gosta de sapo? Aqui tem sapo, não tem? Tem sapo, borboleta, capivara, tem boi, tem tudo. Mas não foi o boi que fez isso. O boi não tem habilidade intelectual para cortar a válvula do gás e deixar escondidinha debaixo de um carro. Não foi o boi. E o que é feito quando um veículo aqui é roubado? De prática. Onde que eu vou deixar esse kit gás aqui? Kit gás está custando o quê? Dois, três mil? Com a instalação? Está quanto, 26? Três e meio? Três mil e quinhentos reais. O kit gás com a instalação. Foi dinheiro pra caramba. Vai comunicar à administração. Mas já teve uma resposta da administração. Eu acho que nunca foi tão claro aquele ditado. Que tem ladrão que rouba tanto, que não aguenta nem levar o próprio roubo. O banco sumiu, mas pelo menos o estofado está aqui. Então, aqui estão as placas. Os veículos. Cadê esses veículos? Sabe? Não tem. Não tem nem como saber se o veículo restou. Pode ser que o veículo também tenha sumido. Não tem nem internet. Vocês não tem nem sistema para monitorar. Quantos veículos estão aqui? Não, o salário. Não, mas aqui. Então, se do plantão de ontem para hoje, sumir três veículos, não tem como saber. Só tem sistema em São Cristóvão. Daqui até lá, o quê? Mais uma hora e meia? A depender do trânsito, até mais, né? Caraca. Só imaginem quantas pessoas humildes, pobres, trabalhadores, são vítimas dessa máfia que reboca, que rouba, que tira as peças e faz com que o trabalhador sofra diariamente. Eu peço, por favor, curta esse vídeo, deixe um comentário final e compartilhe essa denúncia entre os seus amigos. E aí